Cada dia, cada instante Me perguntas se o amor que nos juntou Já não recordas Se soubeses que em silêncio eu te quero Cada dia um pouco mais Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Se a noite te desperta de repente E me buscas em teus braços Se em teus sonhos mais queridos Tu recordas os momentos que passamos Se depois de tanto tempo Nosso amor não é passado Eu queria que soubeses que eu te quero Cada dia um pouco mais Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Eu queria que soubeses que eu te quero Cada dia um pouco mais Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Onde estará? Onde estará? Onde estará? Onde estará?